E será que o Bitcoin vai ter forças para buscar liquidez em regiões mais acima? Vou comentar sobre isso na análise de hoje, também falar sobre a SP500 que está explodindo, quase batendo a casa dos 4.300 pontos em dia, que o payroll sai aqui com resultado negativo, a gente também tem o DXY subindo ao mesmo tempo, o que está acontecendo aqui agora no mercado? Vou comentar sobre tudo isso para vocês aqui na análise de hoje, pessoal. Então, vou comentar de fato aqui, falando sobre a SP500 primeiro, que está próximo de testar uma região importantíssima de resistência, que é a região que eu comentei para vocês, não só por causa desse topinho aqui também, na região dos 4.300 pontos, mas também uma zona aqui de puxar fibonacci desse topo fundo, bem próximo da região de 618, região dos 4.300 pontos, galera. Então, será que ela vai ter força para de fato romper essa região para cima? Ou será que de fato a gente vai só buscar aqui, talvez os top do pessoal nessa região, aqui nessas zonas mais acima, para iniciar uma correção? Sobre isso que eu quero comentar para vocês aí, também queria ouvir a opinião de vocês aqui abaixo no comentário, o que você espera aí do mercado para os próximos meses? Eu não estou muito otimista, falando para vocês honestamente, e apesar aí de que tem umas notícias interessantes que saíram aí, então o mercado inclusive está imaginando aqui agora que a gente vai ter as probabilidades aqui, inclusive aqui do CM Group, falando que 72,4% aqui dos participantes estão acreditando que não haverá aumento da taxa de juros aí agora para o mês de junho, lembrando que o dia 14 a gente vai ter então a próxima quarta-feira, sem ser quarta-feira que vem a outra, nós teremos então a outra reunião do FONC para definir aí de fato a taxa de juros, então o mercado está acreditando que não haverá aumento, então isso é um fator aí que também leva, pode levar o mercado a fazer um aumento aqui agora, subir no caso aí, mas eu não sei o quanto que isso também vai ser bom, pessoal, tem uma outra visão aí que é importante prestar atenção, que lembrando que as últimas vezes que a gente teve o mercado próximo de fazer um corte de juros, a gente teve realmente o mercado subindo para depois fazer uma grande correção, esse é um ponto importante também, não estou cogitando aqui um pivô do FED nesse momento, mas muito próximo a gente está de um pivô acontecer e mercado está se preparando para isso na minha opinião, como estou enxergando aqui agora nesse momento, eu não estou acreditando muito em bull market não para os mercados aí, SP500, Bitcoin, pessoal, eu mantenho a minha visão, obviamente eu estou operando aí no curto prazo longs e shorts para o Bitcoin, você sabe o que eu estou fazendo aqui, estou mostrando quase diariamente para vocês as oportunidades que eu vejo aí também no mercado, principalmente o Bitcoin, mas realmente, na minha opinião, isso aqui pode ser um ponto talvez de inflexão para os mercados aí no próximo dia 14 de junho, a gente vai ter que acompanhar de perto, eu vou atualizando na medida que eu vou vendo as coisas, vou atualizando vocês aí, para mim é um ponto de inflexão, região de 68 aí que a SP500 está buscando, o DXY está subindo hoje também aqui, né, graças aí, a gente teve o anúncio do payroll de puxar aqui o DXY, então deu uma corrigida, tinha caído aí nos últimos dias e agora nesse momento está subindo junto com a SP500, realmente incrível o que o DXY está fazendo, enquanto a SP500 está subindo também, então obviamente tem que acompanhar se ela vai conseguir romper esses últimos fundos, né, que agora está a gente testando a região de Fibonacci, né, vamos ver se eu consigo passar das região de 104, começando a passar daqui, pode realmente ficar complicado para a SP500, mas tudo subir ao mesmo tempo realmente é incrível, tá, ativos que não são proporcionalmente aqui, não são correlacionados aí, no caso tem uma correlação negativa, digamos assim, tá, e estão subindo ao mesmo tempo, realmente é impressionante, então a gente teve a ação hoje do payroll que saiu muito acima aqui do esperado, mostra aí que realmente o mercado de trabalho lá está aquecido lá nos Estados Unidos, tá, pessoal, então isso é um problema para a inflação, né, então é outra questão aí, eu estou bem curioso, bem ansioso para ver como vai ser a fala do Banco Central Americano no próximo dia 14, tá, e vamos ver se de fato eles vão fazer, se manter a taxa de juros inalterada, tá, realmente estou ansioso para ver isso, e pode ser um momento de inflexão importante nos mercados, é importante vocês prestarem atenção nisso aí, inclusive as falas que vão ter aí nos próximos dias aí, outras coisas que vão sair, e eu vou tentar atualizar vocês o máximo possível, porque realmente é um momento crucial aí do mercado, na minha opinião, beleza? Agora, pessoal, vamos falar rapidamente aqui então sobre o danado do Bitcoin, esse aqui que dá dando trabalho para a gente aqui, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou aqui agora analisando nesse momento aqui em relação ao Bitcoin, tá, pessoal, tem coisas importantes aqui no curtíssimo prazo, né, e por que o mercado está, por que o Bitcoin tem dificuldade de subir aqui, na verdade eu fiz um long nessa região aqui dos 26.600, foi o meu último trade de Bitcoin, felizmente que você fez uma boa parcial nessa zona aqui que tinha liquidez aqui do Highblock, tá, pessoal? Então realmente utilizem esses indicadores aqui do Highblock, sem isso aqui eu não sei como as pessoas estão operando Bitcoin, tá, é realmente inviável operar Bitcoin sem usar esses indicadores aqui para vocês, eu não estou aqui para vender ferramenta, pessoal, tá, eu faço aqui, não ganho nada para fazer ferramentas aqui, só se você realmente adquirir um plano aí, eu vou ganhar uma comissãozinha pequena, eu não estou aqui para vender e nem ter interesse em ganhar dinheiro com isso, eu estou usando porque, de fato, me ajuda muito nos trades, tá bom? Realmente consigo você utilizar, então consegui fazer um grande long aqui nessa região dos 26.600, uma grande realização nessa zona aqui, ó, que o Bitcoin pegou, né, e depois acabei sendo estopado no 0x0, subi meu stop aqui para a região dos 26.600, acabei sendo estopado nessa região, tá, acabei não conseguindo ter tempo para abrir uma outra operação aqui de long nessa zona, que poderia ficar interessante, porque a gente viu uma grande sombra aqui, ó, olhando aqui uma hora, né, teve uma grande sombra do Bitcoin, isso aqui realmente mostra que o mercado foi só um caça-stop, né, a gente puxando aqui o Bitcoin e vendo essa zona que ele pegou aqui, ó, para mim foi um caça-stop dessa regiãozinha aqui, poderia ter sido um pouquinho mais sagaz nessa região aqui, tá, mas realmente com a quantidade de... a forma como o mercado está, tá, com esse pequeno subindo assim, assim, dessa jeito, não sei, tá, não sei, realmente foi complicado de ficar posicionado em longs aí, sem ter um stop relativamente bem posicionado, tá, porque realmente o mercado pode começar a reverter a qualquer momento, tá bom? E também a gente está vendo aqui, ó, o mercado está bastante otimista, dá para ver aí, né, em relação ao sentimento, né, então esse é um ponto que eu tinha comentado na última... um ponto que eu tinha comentado na última análise. E também ontem aqui o Highblock postou no Twitter algo bem interessante, vou comentar para vocês também sobre isso aqui, ó, cadê o Twitter aqui? O Highblock postou ontem aqui que 71% nas contas da Binance aqui estão em posições de long, tá, então aqui mostra que, por exemplo, que, na verdade, nos últimos três meses aqui, na verdade, as posições de longs aqui estão extremamente, relativamente altas, e quando isso aconteceu aí, praticamente, a gente teve o Bitcoin, ele corrigindo nos próximos três dias, tá, então esse é um ponto importante aqui, é um ponto que até não trago muito esses indicadores aqui da Highblock aqui no canal, tá, mas é um ponto de análise de distribuição aqui, mostrando que, realmente, o mercado está muito otimista, isso gera, né, uma certa resistência para o mercado voltar a subir, porque não tem dinheiro para todo mundo, pessoal, se está todo mundo entrando em long aqui, o mercado não consegue pagar todo mundo, tá, o mercado, não existe almoço grátis no mercado, tá bom, alguém tem que ganhar para os outros perderem, é basicamente como funciona, tá bom? Então aqui, a gente está vendo aqui que a probabilidade aqui do mercado corrigir nos próximos três dias, de acordo com esse análise de distribuição aqui do Highblock, o Highblock é realmente maior aqui, foi o que aconteceu praticamente no último ano aí, está fazendo um loopback de um ano aqui, bem interessante essa ferramenta Highblock, então a gente pode ver, de fato, aqui, a gente está vendo que, realmente, o Open Interest está elevado, essas correções não teve tanta queda do Open Interest, esse é um ponto importante, então a gente fazia essas beliscadas aqui, o Open Interest não caía tanto, e o long short duration acabou subindo nessas regiões aqui também, tá, então é um ponto de atenção aí, que mostra o mercado com dificuldade de conseguir subir nesse momento, né, mas eu vejo com certos olhos aqui, eu comentei inclusive para o grupo VIP sobre isso, tá, pessoal, eu vejo o Bitcoin fazendo essas buscas aqui nessas regiões, tanto com divergência aqui, inclusive, numa hora aqui no RSI, fazendo divergências positivas aqui nessa região, eu vejo com bons olhos isso aqui, tá, inclusive ontem, quando eu fui estopado, acho que foi ontem, né, nessa região aqui, sendo estopado, eu fiquei um pouco chateado aqui, porque eu queria poder ter entrado nessa zona aqui, que é uma zona interessante que o Bitcoin está formando essas divergências aqui, no uma hora, tá, então aqui agora no curto prazo, o que eu estou enxergando para o Bitcoin é o seguinte, nesse canalzinho que a gente está vendo aqui de baixa para o Bitcoin, olhando extremamente curto prazo, tá, pessoal, não estou aqui fazendo análise, digamos, muito, muito, olhando aqui mais médio prazo, estou realmente olhando curtíssimo prazo aqui, tentar mostrar para vocês que eu estou enxergando nesse momento, mas comente aí abaixo, você quer análise um pouco mais de médio prazo, qual que é o seu estilo de trade, você quer fazer mais swing trade, você é mais scalper, day trader, você é investidor que quer realmente fazer um dólar cost average de Bitcoin, realmente gostaria de entender um pouco para tentar fazer os vídeos um pouco mais alinhados com o público aí, tá, porque realmente às vezes eu acho que meus vídeos são um pouquinho complexos demais aí, olhando muitos indicadores, mas eu gosto de mostrar para vocês uma visão geral que eu estou tendo, pelo menos, do momento do Bitcoin, beleza? Então, caras, aqui nesse momento, nessa região do Bitcoin que eu estou vendo aqui agora, é uma possível formação de ombro, cabeça e ombro nessa zona aqui, eu vou mostrar para vocês exatamente sobre isso, tá, é um ombro e cabeça e ombro invertido aqui, né, então seria mais ou menos isso aqui que eu estou vendo aqui o Bitcoin, primeiro ombro aqui nessa região, daí a gente teve aqui agora mais uma zona aqui do pescoço, e aqui nessa região aqui, próximo dos 27.200, mais um ombro aqui formado, e buscou também formar aqui agora um suporte nessa região dos 26.800, tá, então para mim aqui agora é ficar de olho do rompimento dessa linha aqui, né, se a gente conseguir romper de fato, aqui a gente pode buscar regiões mais acima, que eu vou comentar para vocês aqui na análise de hoje, também inclusive tem essa possível projeção desse ombro, cabece e ombro que seria mais ou menos isso aqui, né, no rompimento, poderia levar aqui o Bitcoin para testar essa zona aqui dos 27.800 dólares, tá, então essa visão que eu estou tendo aqui agora, né, obviamente tem que esperar de fato ver se isso aqui vai romper, né, mas realmente, pessoal, está complicado, tá, o mercado está bem otimista aí, está bem, digamos, o pessoal está bem interessado em fazer longs nessa zona aí, para mim isso pode gerar liquidez mais abaixo, né, pode gerar problemas para o Bitcoin, tá, mas se você estiver em long, vou mostrar para vocês aqui regiões interessantes para você, ou se você quiser buscar uma operação de short, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, zonas importantes, tá, tanto do trading light, como também aqui do high block, tá, só mais um recado aqui importante a gente fazer, conseguir continuar com a análise aqui, pessoal, a OKEx está agora com uma competição de trade, que está, tem mais 14 dias para inscrição, tá, então se você quiser participar da competição de trade, e ganhar aqui, além da premiação da competição de trade, que é até 250 mil dólares aqui, tá, para os primeiros participantes, tá bom, você também pode aqui concorrer, dependendo do volume de operação, você pode ganhar até 60 mil dólares em recompensas, tá bom, então o link aqui abaixo, na descrição, comentário fixado, para você participar aí, também, se você estiver operando OKEx, eu estou obrigando várias operações para a OKEx, tá, lembrando que não tem restrição no Brasil, para você operar, a corretora não faz report, por exemplo, para governo, coisa assim, tá, não tem nenhuma obrigação em relação a isso, contudo, é necessário agora fazer KYC, tá, a maioria das corretoras estão precisando, necessitando KYC, para você fazer, inclusive a Bybit está pedindo aqui agora, né, outra corretora que opera, a única corretora que eu sei que não está pedindo aí, por enquanto, KYC, é a BitGet, que é uma corretora também, que eu também opero, eu vou deixar todos os links aqui abaixo da descrição, nas corretoras, tá bom, para você dar uma olhadinha, mas a OQX realmente tem mais liquidez aqui, tá, uma corretora que eu considero, eu estou realmente apostando nessa corretora aqui, estou operando mais seguido nela lá, tá, então realmente aconselho você dar uma olhadinha na OQX, tá bom, caras, então eu vou falar aqui só para vocês, em relação ao Bitcoin, esses pontos que eu estou de olho aqui agora, no curto prazo, tá, então, se o Bitcoin romper essa região aqui dos 27.200, pessoal, o que eu estou vendo aqui agora, pontos importantes, é o imbalance aqui de 4 horas, tá, a gente está vendo aqui liquidez, liquidez não, zonas de ineficiência nessa zona aqui dos 27.000, ó, 27.400 dólares, né, seria mais ou menos essa zoninha aqui, 27.385, geralmente eu gosto de botar as ordens um pouquinho abaixo dessa zona, tá, para garantir que eu vou pegar, e também essa zona aqui dos 27.500 dólares, a gente inclusive está vendo ordens aqui nessa região, então tem que botar ordens um pouquinho abaixo dos 27.500, quem tiver com a operação de long aí, e depois só lá na região dos 28.000 dólares, tá, aqui está meio afastado aqui, realmente não estou muito apostando a Bitcoin em ir para essa zona aqui não, tá bom, eu estava até inclusive no curto prazo aqui interessado em fazer um long aqui na Bitcoin nessa zona, aí tem uma oportunidade aqui para mostrar para vocês, ó, essa zona aqui, seria interessante fazer um long nessa região, só acabou, eu não consegui abrir a operação nessa região aqui agora, nessa região aqui dos 26.800, 26.900 aqui tem uma oportunidade boa, porque tem ineficiência numa hora aqui agora do Trading Lite, com stop curto, se Bitcoin começar a perder essa região dos 26.800, isso aqui pessoal, realmente foi complicado, ele pode buscar pelo menos essa eficiência aqui dos 27.400 dólares, então vou estar interessado ainda assim em fazer um long aqui nessa região, tá, nessas zonas aqui embaixo, tá, com stop extremamente curto para ver se a gente pega essa região aqui acima, tá bom, então realmente pode dar uma oportunidade, seria uma boa parcial aqui, né, de fazer, praticamente eu fecharia metade da posição aqui ou mais nessa região, se Bitcoin pegar, tá, nessas zonas aqui de imbalance de uma hora também, uma hora tem em quatro horas, bem parecido essas zonas aqui também, tá, 27.385, 27.500, depois lá na região dos 27.700, e para cima aqui até a região dos 28.000 dólares, também numa hora tem em balance, tá bom, então, mas eu trabalharia com stop extremamente curto aqui, se começar a perder essa região dos 26.800 de novo, eu acho que pode ficar um pouquinho complicado aqui para o mercado, tá, na minha opinião seria uma zona de suporte desse, desse outro ombro aqui, o ombro esquerdo, tá, esse ombro direito na minha opinião não pode perder essa região aqui dos 26.800, ou desconfigura completamente aqui, realmente a gente pode ter problemas aí, então, para o Bitcoin, então essas são as zonas aqui do Trade Lite, eu conselho vocês a utilizarem o Trade Lite para poder avaliar essas zonas de ineficiência aqui, tá, muito fácil de configurar, basta você clicar aqui, você tem que ter o plano Gold do Trade Lite, todos os ferramentos que eu uso estão links aqui abaixo, tá, pessoal, pode dar uma olhadinha nos ferramentos que eu recomendo aqui vocês utilizarem, não sou patrocinado para os ferramentos, lembrando vocês, eu utilizo elas, é porque elas me ajudam, tá, não estou aqui querendo ganhar dinheiro com isso, tá bom, esse não é o objetivo aqui do canal, mas eu utilizo elas, se você quiser ganhar desconto, tem link aqui na descrição do vídeo, tá, então basta você selecionar aqui o Footprint Cluster Plus ou Footprint Profile Plus aqui, você colocar as configurações aqui, basicamente você bota aqui as configurações de imbalance aqui, imbalance enable, bota 1000%, ou seja, 10 vezes mais de ineficiência, e marca aqui essas opções, as duas opções aqui de venda e compra, tá, geralmente o Bitcoin acaba retestando essas zonas, como vocês podem ver aqui, ele vai exatamente testar essas zonas aqui, e onde ele tem, ele vai buscar melhores oportunidades de venda e compra para o mercado, tá bom, é basicamente que eu vejo isso, eu uso bastante 4 horas e 1 hora, aqui olhando o High Block também do de, da BitMEX, tá, então realmente aqui não tem, no curtíssimo prazo não tem muita liquidez aqui acima, só na região lá dos 27.700, tá bom, isso é um sinal ruim na minha opinião, tá, então realmente eu trabalhei, trabalharia com os, com os alvos aí do Trend Light, pelo menos para tentar fechar, entrar ou sair das posições, tá pessoal, então é isso, eu vou tentar ainda buscar um long nessas regiões aqui, perto dos 26.900, com um stop extremamente curto, se pegar essa operação, tentar carregar nas regiões aí do Trend Light, e potencialmente fechar nessa região aqui, próximo dos 27.700, tá pessoal, no High Block, a gente pode ver aqui, High Block a gente pode ver aqui, no curtíssimo prazo, tem liquidez aqui, 12 horas, nessa região dos 27.500, tá bom, então tem liquidez nessa zona, e depois só na região dos 26.125 aqui, tá pessoal, então acho que são duas zonas importantes aqui agora, a região dos 26.600 também está em jogo, tá bom, mas acho que se o preço romper ali o pescoço desse ombro cabeça e ombro invertido, a gente pode buscar pelo menos essa região aqui dos 27.500 dólares, né, e aqui olhando de 7 dias, conforme eu comentei no início do vídeo, aqui a gente tem liquidez, esse foi o long que eu fiz a última vez, eu fiz um long aqui nessa região, que acabei sendo estopado por último aqui, aqui nos 26.400, mas eu fiz uma boa realização aqui, então eu fiz um lucro legal nesse trade aqui, apesar de ter sido um trade curto, eu achei que ele poderia buscar regiões acima, eu acabei sendo estopado aqui no 0 a 0 depois, nessa região dos 26.600, estou buscando aqui uma nova operação, que agora é o Bitcoin, e vou arriscar essa operação de long, mas não estou tão, assim, confiante, tá, pessoal? Vou entrar provavelmente pesado, porque o stop é curto, mas não estou muito confiante na operação, acho que o mercado está muito otimista aí, isso pode gerar problemas para o Bitcoin, tá bom? O que mais que tem para vocês aqui? Olhando os outros loopbacks, não tem muita novidade, tá, mas que eu vejo que nos 3 meses tem bastante liquidez nessa região dos 25.400 dólares, tá bom? Então, é uma zona que o Bitcoin poderia buscar aqui agora liquidez, fazer uma subida, uma última subida aqui, na minha opinião, tá, buscar as regiões mais acima aqui, para depois corrigir para essa zona aí próximo dos 20, 25.400, 25.300 dólares, tá bom? Na minha opinião, seria uma zona interessante, a gente tem aqui zonas, na minha opinião, que seriam retestes desse possível, essa linha de tendência aqui, amarela de baixo, tá, seria o Bitcoin que você potencialmente poderia buscar, mas eu acho que sim, o Bitcoin ainda pode, ao meu ver aí, uma possível correção da SP500, buscar ainda o fundo desse canal de baixa, tá? Então, eu estou de olho aqui em regiões próximas dos 24.500, 24.000 dólares aí, para tentar fazer uma exposição maior no Bitcoin, tá bom, pessoal? Mas vou estar comprando em regiões abaixo, com certeza aqui, não vou estar esperando pelo pior, tá? Vou estar expondo à medida que o preço vai caindo, eu aconselho você fazer isso, acho que existe mais tempo aí para esse pivô do Fed vir, tá? Então, a gente não tem, de fato, um pivô acontecendo, só talvez uma pausa nesse aumento do, da, da, das taxas de juros aí, e vai ser interessante ver como vai ser essa fala do Fed aí na próxima, na próxima, no próximo dia 14, tá bom? Olhando aqui também a Vesca, a gente pode ver liquidez na região dos 27.700, também aqui nos 26.200 dólares, tá bom? Então, quem está em shorts, são duas interessantes aí, longs aí, shorts aqui também, são zonas interessantes aqui para poder buscar. Lembrando que são zonas de liquidez, tá, pessoal? Então, são zonas interessantes para você entrar ou sair de posições, ou botar seu stop acima ou abaixo, tá bom? Então, se você está em long, talvez aí um stop maior seria botar um stop abaixo essa zona aqui dos 20, 26 mil e, 25.900 dólares, esse é um stop interessante. E se você tiver aí, de fato, em short, botar pelo menos stop acima dos 28 mil dólares, eu botaria o stop aqui, no caso, acima dessa zona aqui, dos 28.100, tá? Que tem liquidez aqui também. Estou achando um pouquinho difícil o Bitcoin pegar, tá? Mas acho que seria um stop legal de colocar aí, caso você estiver em short, tá bom, pessoal? Então, é basicamente isso que eu tenho na análise para hoje para vocês, tá, galera? Está bem confuso o mercado, eu sei que não está fácil aqui, tá? Estou realmente também, junto com vocês aqui, buscando oportunidades. Não deixe de participar do grupo VIP, qualquer update eu vou tentar passar para vocês lá nesse grupo, tá bom? Estou diretamente olhando os gráficos aqui, tentando buscar oportunidades nos mercados, comentando o máximo possível lá. E a galera que está no grupo também está bem interessante, está evoluindo bastante, então participe desse projeto, está bem bacana, tá bom? Então, no mais, é isso. Qualquer novidade, eu volto aqui no canal. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho